Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao Congresso de Kizomba na Holanda. Estamos contentes em receber muitos convidados de todas as partes do mundo. Temos professores com muito talento, muitos deles angolanos e não só. E também muitos dançarinos, kizombeiros, kizombeiras, europeus, africanos e asiáticos, sem diferença de cores ou de países, gostaria de mostrar que a este lado estão as meninas a receber o pessoal. Daqui a pouco terão as imagens da sala. É sexta-feira, é o primeiro dia e já estamos a viver energias positivas, energias de muito amor, prontos dizendo um grande amor, uma família e é a família de Kizomba. Muito obrigado. Nós estamos à noite do Holanda Kizomba Congresso e nós estamos à Danza Onkelana Dansschool. É, Danza Onkelana! Olá, tudo bem, é muito divertido aqui no Kizomba Festival em Holanda. Nós temos aqui uma ótima sfeira, é um ótimo festival, é um ótimo festival, é muito bom para aprender, e é um ótimo festival, são ótimos workshops, vem aqui. Eu sou para um ano e já aprendi, eu já aprendi no rolstoel e já me contei, e agora eu posso ainda maisatuar chata, salsa, dançar e ir ai piá. Olá, tudo bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, uma noite muito especial. Todos os anos acontece esse tipo de noite. Olá, Kizomba Congresso. Estamos aqui mais uma vez em Mado. É uma noite muito especial. Além do mal, é uma noite que o pessoal organiza esse tipo de festa, o Vivaldi e a Belia, para indemnizar a nossa cultura angolana, que tem muito a ver com a Angola, cultura, raiz. E pronto, essa noite demos muito valor porque é uma noite que surge uma vez por ano e temos que concretizar essa noite como uma noite de fraternização, alegria, amor, paz, porque é uma noite que nos indemniza como angolanos e pronto, estamos aqui mais uma vez para dar uma força aqui, não só como angolanos, como também como amantes da cultura angolana. E pronto, vamos manter esta noite como paz, sucesso e alegria para podermos unirmos, não só os angolanos, como também todos os estrangeiros amantes da cultura angolana. E pronto, vamos manter este nível de amizade, paz e amor. E qualquer circunstância, em termos de ambiente, estamos aqui para colaborar com toda a comunidade. amizade e um cheiro alto para todo o pessoal aqui, que está aqui a curtir. E dança angolana aqui com a Belinha e o Vivaldo, aqui a Belinha e o Vivaldo, aqui para curtir. Essa noite é muito especial porque é uma vez por ano, mais uma vez digo é uma vez por ano, porque é uma noite que surge aqui, o Kizomba Congresso, é uma vez por ano e a Angola está aqui em peso grande para contemporar esta alegria, esta paz e amor com todos os angolanos e estrangeiros para estarmos juntos e uma vez, digo mais paz e amor para todos. Vamos fazer uma festa hoje, é a primeira noite, sexta-feira e as coisas vão acontecer. Pisa alto para todo mundo que gosta deste tipo de estilo e da nossa cultura. Abertura Abertura Obrigado.